Fala galera, estamos aqui para mais um evento aqui no Prelude Realismo e dessa vez estamos com uma super família de Tiranossauro Rex. O evento é bem simples, nós, pequenos Tiranossauro Rex juvenis, iremos migrar seguindo o rio aqui até chegar em um local determinado onde irá acontecer uma batalha entre um outro grupo de Tiranossauro Rex. Quando a gente chegar lá, todo mundo vira sub e aí o evento é iniciado de PVP no caso. Mas a gente tem que chegar até lá e no meio do caminho, obviamente, predadores irão aparecer. Por enquanto está bem calmo aqui, está bem tranquilo, está com um cara que vai chover até aqui em cima. Isso aí, por um lado, é bom para a gente porque aí os predadores perigosos não poderão rastrear pelo faro, no caso. Muito bom. Caraca, eu já estou escutando um acro. Ainda bem que está lá para trás. Pelo menos isso. Vamos dar uma coidinha de leve aqui, só para avançar. O pessoal aqui começou a correr também. Vamos embora. Ih, rapaz, quase que eu quebrei a perna aqui. Eu ia ir reto agora. Vamos indo. Dá uma coidinha, seguindo o rio, lembrando. A gente também pode falecer de outras causas, além de predadores. Também, tipo, pode ser a fome. A sede não, porque a gente vai seguir um rio, né? Então, tipo, ficar desidratado a gente não vai. Mas de fome... Ó, o outro está seguindo ali pelo meio da floresta. Aquele golden ali é inteligente. Dava para a gente fazer isso, né? Ir pela florestinha. Mas tudo bem. Parece que está suave, por enquanto. Parece que está tranquilo. Por enquanto está tudo bem. Vamos embora, galerinha. Vamos lá. Acho que a gente consegue sobreviver. Nosso grupo tem que chegar inteiro, porque ainda mais que terá uma batalha contra um outro grupo de Tiranossauro Rex, uma outra ninhada. Então a gente tem que estar vivo, né? A maior parte do pessoal. Ih, rapaz. Essa não. Tem algum predador aqui na frente. Eu não sei qual que é. Eu só consegui escutar o barulhinho. E a gente vai dar de cara com ele. Ó, galerinha vindo aqui para cima. Vambora. Isso aí, boa. Usando a estratégia da montanha e da floresta, que eu falei antes. Perfeito. Ele estava por aqui, ó. Não é uma boa seguir o rio, né? Porque, tipo... A gente tem que seguir, na verdade, para chegar no nosso objetivo. Mas a gente fica muito exposto se ficar ao lado do rio. É aí que é meio perigoso mesmo. Vamos indo aqui na fé. Olha ali o sucumimo, velho. Olha o sucumimo aí, velho. Chega o sucumimo. Eita. Dois sucumimos. Nossa. Corre, 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 corre. Vai pegar o carinha ali. Nossa, já deram uma mordida nele. Quebrou a perna. Já era. Ah. Será que eu volto para salvar? Ai, outro sucumimo aqui. Corre, 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 corre. Não, não, não. Ah, já vamos pegar o outro, cara. Desculpa aí, JS. Desculpa aí. Olha o sucumimo aqui, velho. Ai, olha o sucumimo. Corre, corre, corre. Sucumimo gigante, maluco Que isso Vambora, vambora Vai pelo meio aqui das pedras de tentar driblar o sucumimo Olha a galera correndo Ai, ai, ai Isso aí, boa time Vamos conseguir sobreviver Eu acho que eles conseguiram pegar um, infelizmente não deu pra voltar Porque o outro sucumimo O cara tá vivo ainda, na verdade Porque o outro sucumimo Tipo, apareceu na nossa frente E aí impediu que eu retornasse pra ajudar Cara, coitado, maluco Pelo menos parece que ele tá vivo Ele tá lá bem Tá o nome dele ali ainda E eu acabei de ver o sucumimo aqui na nossa esquerda Vambora O grande grupo tá ali pra cima Muito bom ter esse nomezinho, sério Assim dá pra identificar onde é que tá a galera Olha só, Alossauros, lá embaixo Vambora, correndo Opa, quase que eu me afastei aqui da galerinha Tô indo, pessoal O Neto aqui tá junto comigo, fazendo a proteção Também Não que, né, a gente sobrevivesse É uma mordida de Alossauros Mas pelo menos tá ali pra dar o apoio, né E olha, pessoal O JSK, ele sobreviveu Os sucumimos não pegaram ele Tem um velhinho ali correndo junto com a gente Olha só Eu acho que os Alossauros já perderam a gente de vista Muito bom Mas eles viram que a gente tava vindo pra cá Então eles podem querer seguir o nosso rastro Acabou que não choveu Então, né Infelizmente dificultou um pouquinho pra nós Porque tem os rastros que eles podem seguir Mas vamos indo na fé aqui, pessoal Vamos indo na fé Opa Será que estão aqui já? Caraca, velocidade? Eu acho que não Vambora Ih Ih Como é que a gente vai descer aqui? Ih Ai, ai, ai Vamos ter que dar uma delpinista agora Beleza Utilizamos aqui a floresta Pra poder dar a volta Tomara que a gente consiga descer aqui Aí, conseguimos Ok Agora é só ir Acabamos de escutar também o grito Do outro grupo Tá aqui pela direita Os Alossauros não encontraram a gente Muito bom Agora é só seguir reto Tamo suave Suavão Doze segundos depois Ih, alguns quebraram a perna ali, ó Nossa Eu acho melhor a gente deitar aqui no meio da floresta E esperar eles se recuperarem Porque a gente não pode ir com alguns a menos, né Vamos pra cá A gente já tá chegando, galera Tá bem pertinho Doze segundos depois Depois de uma leve caminhada Estamos chegando aqui agora Ao final do evento Onde teremos o encontro E o possível PVP Com os Tiranossauros Rex sobreviventes Que a propósito Tô enxergando daqui Que o Acarnotauro é É Carnotauro Ih, agora Tem Carnotauro esperando a gente Olha o cara lá em cima, véi O que a gente vai fazer? Peitar os Carnon? Eles estão aqui, ó Provavelmente Ó, tem um Ava ali, aliás Tô moindo bem na manha Olha lá os Carnotauros Tô esperando E aí, galerinha? A gente aqui tá mais ou menos Com uns dez, eu acho Vamos indo Ó lá Ai, tô sentindo Tô sentindo Tu tá ficando doido? É por aqui, será? Vamos correr Ai, o Espino aqui, véi Que isso? Do nada o Espino Corre, corre, corre Do nada o Espino O Espino O Espino O Espino O Espino ali, cara Todo machucado Do nada Olha ali o Carno Vindo, o Carninho Tem um Carno pequeno Na moral Olha, ele tá vindo ali mesmo Ó, safe para o sexo Beleza Perfeito Aê Conseguimos chegar aqui então E galera Vamos nos preparar Para Aqui tá um outro grupinho Vamos nos preparar Para o PVP Daqui a pouquinho Que irá começar Tem três aqui Quatro Ó, tem pelo menos Quatro Rex Será que tem mais outros Rex vindo? Vamos deitar aqui agora E esperar Aguardar Evento iniciado Lá na frente estão os Rex Tem mais ou menos Uns cinco sobreviventes Ou seis Não tenho certeza Eles vão utilizar a estratégia VDI no meio da floresta A gente tá aqui ó Usando alguns Para flanquear pela direita Outros estão indo pela esquerda Não podemos subestimar Pode ser que seja um número pequeno Comparado a gente Que a gente tem mais ou menos Uns dez Eles tem uns seis Mas mesmo assim Pode ser que eles né Acabem atacando assim Tipo Um carinha sozinho Isolado Aí depois ataca o outro né Enquanto alguns fazem ali O chamariz Então a gente tem que ficar ligado Quanto a isso Tem o Alberto Sauro lá Observando Olá Marilene Aí ó o exército Véi Ó o exército Tá todo mundo aqui Pra esse lado agora Ninguém vai flanquear nada Tô indo aqui Vem de boa Aí belé Dá uma aceleradinha aqui Vambora Eles estão no meio da floresta E eu tô aqui na linha de frente Eu tô peitando a galera Peitando Você é o bichão mesmo hein doido Vambora A batalha vai ser aqui No meio da floresta Caraca galera Sinistro Os caras estão gritando lá Aqui ó Aqui ó Toma Mordi Aí Peguei Opa 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 Vamos voltar Vamos voltar Caraca galera Ai caraca Meu Deus Emboscado Toma Mordi Aí Bora 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 Ai Quase tomei Tomei Beleza Tomei essa Outro vindo aqui Calma Mordi dois Beleza Vambora Aí ó Colei Mordi Vamos correr pro meio da floresta aqui Caraca Tá indo Tá indo Já era Vou colar nesse aqui Nossa Mordi Eu acho que ele vai cair Beleza Calma aí Tá lutando entre dupla aqui ó Dois contra dois Aí vou colar Mordi Ai Caraca Bati Nossa Bati aqui na Na pedra Beleza Calma Calma Vou esperar que ele terminar Vambora Vai Morde aí Enquanto isso a batalha tá rolando lá Porque eu tô vendo o pessoal se movimentando bastante Aí ó Morde Ai ele não vai cair velho Vai cair agora Caiu Aê Muito bom Parabéns cara Perfeito Vamos pros outros agora Tô com um ensagramento Tá suave Cadê Vambora Caraca foi uma batalha louca aqui velho No meio da floresta O outro saiu correndo Aí já acabaram aqui Não ainda tem dois aqui vivos Nossa quanta mordida O outro caiu aqui Vambora Ai Eu tenho que cuidar pra não ser mordido pelo nosso time O cara mordeu aqui O killer Que isso killer Ó o cara aqui Aí já era Caiu Aqui ó Já era Mordi Bora 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 Aí já era Aê Ganhamos Muito bom Ah não Tem mais um vivo ali ó Ó o cara ali Ó o cara aqui Olha o cara aqui Bora Bora Aí colei 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 Nossa Ó o cara Morde O cara tá vivo ali ainda Só ele velho Só ele Pega ele Pega ele Aí vou morder Nossa o giga aqui Dei da cara com o giga Vou deitar velho Vou deitar Aí deitei Só tem esse aí eu acho Já vamos deitar ele Aí deitou Boa Aê Eu tirou o soro No meio da batalha Querendo pegar um giga Não Só passou Muito bom Então vencemos aqui O nosso time Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu like E principalmente Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Não esqueça que a gente tá no prelude aqui Valeu Até mais E tchau Fui